Dizem que Pomba Gira é uma rosa, é uma rosa que nasceu entre os espinhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, é uma rosa que nasceu entre os espinhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Dizem que Pomba Gira é uma rosa, é uma rosa que nasceu entre os espinhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos. Dizem que Pomba Gira é uma rosa, Pomba Gira é uma rosa que floresceu nos meus caminhos.